Fala pessoal, beleza? Galera, olha só, já testei aqui o Game Stick Lite na minha TV aqui É uma TV comum, não é Smart TV Ela tem entrada HDMI e funcionou perfeitamente Esse Game Stick tem 10 mil jogos e tá sensacional, galera Mas será que ele funciona naquela TV de tubo, aquela bem antigona? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então bora lá! Tchau, tchau Tchau, tchau Pois bem pessoal, então já conectamos aqui Na gravação aí tá passando nas listras, tá? Mas não é assim mesmo não, é porque a tela aí é diferenciada Aqui a gente vai precisar do que pra conectar o Game Stick Lite na TV de tubo? A gente vai precisar de um conversor RCA Tá? O cabo aqui é RCA no caso, tá conectado lá atrás na TV E é claro, o Game Stick Lite com tudo conectado aqui, ele tá conectado na fonte aqui de um celular, tá bom? E aqui tá o adaptador Bluetooth que faz a conexão com o controle E olha lá pessoal, tá funcionando perfeitamente, tá? Lembrando de novo, essas listras que tá aparecendo na gravação Não aparece aqui mesmo visualmente, tá? É por causa da tela que não se dá muito bem com a câmera, né? Com a captação de imagem Então agora vamos jogar um pouquinho pra ver aí Do que que é capaz aí o Game Stick Lite na TV de tubo O Game Stick Lite na TV de tubo O Game Stick Lite na TV de tubo